Nos dias atuais, uma das exigências para o Brasil é a mão de obra qualificada. No caso específico da engenharia, como isso se dá? Quais as exigências que se coloca hoje para o engenheiro que se forma para a atuação no mercado, para as exigências da sociedade? Para responder a estas e outras perguntas, no dia de hoje nós temos a professora Adriana Tonini, que é engenheira civil formada pela UFMG, tem mestrado em Tecnologias e Modelos Matemáticos Computacionais pelo Cefete Minas Gerais e doutorado em Educação voltado para a engenharia, também pela UFMG. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Bom, Adriana, antes de mais nada, eu queria te agradecer o tempo corrido, aliás, uma entrevista que está sendo adiada já há muito tempo, né? Eu que agradeço. E eu sei que, lógico, tem essa questão da exigência do mercado e tudo, mas tem antes uma discussão que eu sei que é uma pesquisa que você já desenvolve há muito tempo e que, na verdade, acho que dá até origem, ou pelo menos abre o caminho para isso, que tem a ver com o currículo da engenharia. E, lógico, as coisas estão ligadas, né? Quer dizer, como é que se forma um profissional a partir de um estudo, da formação que ele tem na universidade? E como é que se dá isso a partir de um currículo? E eu queria que você começasse a falar um pouco isso. Como é que funciona isso? Que história é essa, a preocupação com o currículo da engenharia? Como é que isso funciona? Bem, no caso da engenharia, nós tínhamos até a década de 70, em 76, a Resolução 46, que ela trazia os currículos da engenharia com os currículos mínimos. Então, trazia as disciplinas obrigatórias do curso com as suas emendas, mas isso já foi, com a vinda da LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação, que flexibilizou o processo do currículo, já não se fazia sentido ter uma resolução para a diretriz curricular dos cursos de engenharia que trazia os currículos mínimos. Aí sim, em 2002, nós aprovamos a resolução da diretriz da engenharia e flexibilizando o currículo. O que seria isso? Para tentar formar um novo perfil de profissional que não só atenda ao lado tecnicista, claro que é importante na engenharia um engenheiro que entenda as técnicas, mas aliado a essas técnicas também, um engenheiro que tem um perfil gerencial, um perfil crítico, humanístico. Peraí, desculpe interromper. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Num primeiro momento, a formação do engenheiro está preocupada em formar um técnico e ponto. E ponto. Quer dizer, o sujeito que entenda tudo e mais um pouco sobre engenharia. E aí, de repente, percebe-se com o passar do tempo que o mundo começa a cobrar. Então, uma outra postura que cobra desse engenheiro não só essa parte técnica, por razões óbvias, mas também o conhecimento dele da área no mundo. Quer dizer, como a engenharia se coloca no mundo, quais as exigências? Seria mais ou menos isso? É, seria porque nós não podemos pensar qual no passado. Um engenheiro que trabalha com problema local, ele já trabalha hoje com problema globalizado. Um engenheiro que pensar só em lucratividade na empresa, ele já tem que pensar na sustentabilidade. Então, isso já cai. Isso acaba vinculando uma série de... Não dá para você ter só um engenheiro que entenda da técnica, é importante, claro. Mas aliado a essa formação, como eu já coloquei, tem que vir outras características. Existiu alguma resistência nessa mudança ou isso foi relativamente tranquilo? Não, as escolas, claro que elas demoraram um tempo até, mudando seus currículos. Mas o próprio mundo vai precisando de outra formação. Hoje nós temos uma carência muito grande de engenheiros. Nós temos um país que forma 41 mil engenheiros por ano e precisamos... 41 mil. 41 mil. E de acordo com a Federação Nacional dos Engenheiros, nós precisamos de 80 mil engenheiros. Nossa. Nós não conseguimos formar. Em todas as áreas, evidentemente. Em todas as áreas. Da engenharia. Da engenharia. Aí você vê aí, ah, tem muito engenheiro formado. Pode até ter, mas aí vem a questão da qualidade. Porque não adianta formar quantidade sem qualidade. Aí que vem o papel do MEC, né? Quando ele vem verificar os cursos, a qualidade dos cursos. Aí entra a questão da educação básica, que o aluno chega também despreparado. A motivação para se fazer engenharia, que nós temos muita motivação para as áreas de humanas e pouco para as áreas de matemáticas, físicas, né? E aí já gera também um problema. Nós temos a crise da década de 80 e 90, que não formou-se engenheiros. No mercado também não estava absorvendo. Então, não tinha procura pela engenharia nessa época. É, foi uma época de estagnação econômica, né? Exatamente. Então, imagino o impacto nisso. Muito grande. Na engenharia. Aliás, eu só queria te interromper, porque, primeiro, para justificar uma pergunta que eu fiz um minuto atrás, a respeito da resistência. Porque você pode não acreditar, não vou aqui, por razões éticas, citar, mas tem áreas, e não são áreas exatas, não áreas humanas, que existe uma falta, uma total inabilidade para perceber que o mundo é outro. Os sujeitos formados ali, os grandes atores da área, continuam acreditando que eles têm que ser tecnicistas naquela área deles, o que é um absurdo. E, segundo, agora tem a ver com esse seu comentário, a respeito desse período de estagnação. Quer dizer, a década de 1980 e até quase o final da década de 1990, de fato, foi um período de estagnação econômica mundial. Foi uma grande crise e, eu imagino, um impacto, né? Quer dizer... É, porque é a partir de 2000 que melhorou a engenharia, porque quando a economia se aquece, aí procura-se profissionais de engenharia. E nós não tínhamos profissionais formados. E os cristais formados eram muito recente. Então, cria esse problema de não ter mão de obra qualificada. Então, no ranking das nações, nós estamos hoje com o segundo lugar mundial do país que não tem mão de obra qualificada, perdendo para o Japão. O Japão, já é o contrário, ele tem mão de obra, só que ele não tem jovem suficiente para suprir os aposentados. Nós, já é o contrário, a gente não tem para ocupar. Aí, nós estamos importando engenheiros. Com a crise da Europa, nós temos a engenharia que está vindo da Itália, da França. É que as pessoas não percebem, isso que você está falando é extremamente importante. Quando você fala assim, ainda mais quando passamos aí 20 anos quase, ou 15 anos, numa crise geral, e aí você retrai o mercado, você não forma profissionais, as pessoas não percebem que para você criar de novo uma condição para formar um profissional, não é um processo que se dá da noite para o dia. uma faculdade, um curso de engenharia, são cinco anos. Quer dizer, então você está, e segundo, quer dizer, o sujeito se forma em cinco anos, mas ele ainda vai levar o quê? Mais dois ou três anos para se situar minimamente no mercado, para que ele possa vir a ser considerado, digamos assim, um profissional. E nisso já se passaram oito, nove anos. Então você entende porque hoje nós não temos esse monte de obra. Então quando essa crise toda foi até, então eu imagino o desastre que foi, quer dizer, ainda mais pensando aí nas faculdades particulares, nas instituições particulares de ensino, a engenharia é um curso caro, quer dizer, para se manter e portanto a mensalidade é cara também, né? Então, quer dizer, muitos cursos devem ter fechado nesse período todo. Na realidade teve uma abertura muito grande, né? Em 76 nós tínhamos 296 cursos, hoje nós temos 1.960. Não, sim, mas agora, né? Sim, aí depois de 2.000 que criou esse boom de cursos. Com certeza. Que ainda não estão, ainda começando a formar. Sem dúvida. E outros nem ainda formando. Então como é que atende um mercado que exige uma mão de obra já qualificada, com engenheiros recém-formados ou ainda em formação? De imediato não atende. Não atende, exatamente. Adriana, vamos ter que cortar rapidinho para o intervalo, porque o papo está bom. A gente já volta em um minuto, gente. É só um instante. Bom, a gente está de volta com consciência com a professora Adriana Tonini, falando dos problemas e da formação do engenheiro no Brasil atual. Adriana, a conversa está interessante porque, primeiro, acho que os aspectos que você chamou a atenção são fundamentais, para que as pessoas compreendam que formação profissional, primeiro, conforme se disse há pouco, não se dá da noite para o dia. Quer dizer, em cursos específicos como engenharia, que a formação já é longa, cinco anos não é um período curto, é um bom período da vida de uma pessoa, então isso gera mais problemas. Eu queria aprofundar mais essa questão. Quer dizer, como é que você, esses trabalhos todos que você realiza, como é que você está vendo, como é que é a reação das pessoas quando você vai dar uma palestra, eu sei que você faz isso em quantidade bem razoável, como é que as pessoas reagem, né? É, o que eu, assim, quando você fala de palestra, eles me perguntam, nossa, mas eu vejo tanto engenheiro aí formado e sem emprego. Eu falo, é, realmente, eu também conheço, inclusive, ex-alunos meus, mas ele não atende o que o mercado quer. Hoje o mercado quer um engenheiro que seja flexível, adaptável, que fala idiomas, nós temos um problema seríssimo, que os jovens hoje que estão formando aí em engenharia com 22, 23, 25 anos não falam inglês, pelo menos, então isso é um problema sério, as multinacionais estão aqui, então eles querem engenheiro que transita muito bem, né, nessa, qualquer país do mundo, né, que possa estar fazendo um engenheiro, viajando todos os países, visitando as outras empresas. Então isso é um problema que eu vejo muito grande, a questão do idioma. O jovem hoje, ele, essa geração, ela não se fixa, né, ela não é adaptável, ela gosta das mudanças, mas não se adapta a certas mudanças. Como assim? Isso eu não entendi. Por exemplo, porque o engenheiro é o seguinte, ele acha que ele chega na empresa e ele já vai virar diretor. O jovem hoje é assim, né, essa geração Y que eles falam, e agora eu tenho até a geração Z, que é da zipada, eu falo que é a geração zipada, né, que é toda da informática. Então ele não quer se adaptar assim, primeiro um processo, que ele chega na empresa, vai conhecer, vai conhecer o mundo, as outras filiais no mundo, então é uma adaptação. Ele já acha que ele chega e dá um beijo, já tem que estar gerente, já tem que estar diretor, há um bom caminho pela frente, né, para isso. Se eu estou entendendo, é como se você está chamando a atenção, é como se existissem dois momentos de aprendizado. O primeiro momento é da universidade. É, o papel da escola de formar. Exato. Agora, segundo, quando ele ingressa no mercado de trabalho, existe um segundo momento de aprendizado, para que ele possa, dali a alguns anos, ser de fato um profissional. Antônio Marcelo, eu falo que nem é o segundo momento. Eu acho que durante, como eu falo, durante a sua graduação, ele já tem que estar no mercado, ele já tem que estar no mundo do trabalho, aplicando o que ele aprende na teoria, na prática da empresa. E aí que ele vai conhecer toda essa dinâmica do que é o mercado de trabalho. Então, quando ele forma o que ele vai realmente, ele já conhece. Aí ele vai se adaptar melhor às condições, né, da empresa, às condições da formação dele, e tudo o que exige o mundo do trabalho. Porque, como eu estou te falando, hoje a gente precisa de um engenheiro que ele seja. Esse perfil generalista, humanístico, perfil gerencial, adaptável, crítico, criativo, porque ele tem que chegar, ele não tem que só pensar, o problema está, você tem que dar a solução. Ele tem que pensar no problema antes dele acontecer. O bom engenheiro é esse, aquele que pensa o problema, ele cria a solução e aí se ele inova, porque aí ele vai para a inovação que hoje se fala em quê? Formação, inovação. Formação, tecnologia, inovação. Hoje já não é só o mundo da escola, o mundo do trabalho da tecnologia, usar a tecnologia, você inovar. Então, a inovação depende de criar. Então, nós temos que formar esse tipo de profissional, que ele consiga propor essa solução e é um desafio muito grande, né? É engraçado, você está falando isso, eu tenho um contraparente meu que ele é engenheiro, é diretor de uma firma de construção civil e ele mesmo, eu me lembro de termos conversado, nas vezes que nos esbarramos e tal, ele colocou, eu me lembro uma das últimas vezes, ele colocou que a empresa dele estava há, acho que há cinco meses, com uma vaga em aberto e não conseguia preencher com o engenheiro. Por quê? Porque a empresa constrói shopping centers, constrói uma série de grandes prédios comerciais, então precisa, lógico, de novo, uma pessoa que já chegue e que dê conta com tudo aquilo que você falou, que seja também um bom gestor, que entenda de relações humanas, uma série de coisas, e eles não têm. E o resultado é que, às vezes, o mesmo engenheiro passa mais tempo voando pelo Brasil, porque ele próprio, esse meu contraparente, isso acontece com ele, porque ele tem que dar conta de duas ou três obras em estados diferentes, isso aí é o fim da picada, quer dizer, ele não consegue ficar na base, porque São Paulo, no caso dele, ele não, ele tem obra no Rio, ele tem que ir para Porto Alegre, ou ele tem que ir para Bahia, porque não tem profissional. Isso que você está chamando a atenção é uma coisa muito mais grave do que as pessoas. Porque ele é um profissional diferenciado, ele consegue prever o problema e já pensar na solução para aquele problema. Sim, mas ele precisa de alguém para ocupar aquela faca. Isso é engenheirar, né? Engenharia, engenheirar, é isso aí, né? E o que mais? Agora, vamos lá, o que você consegue visualizar a médio prazo? Esses problemas estão se resolvendo ou você vê alguma barreira ainda a ser ultrapassada? Olha, o que mais preocupa é como as escolas estão formando. Então, eu sempre falo, quando eu vou dar alguma consultoria, em termos de, através dos congressos e palestras, que os currículos, eles têm desde o primeiro semestre do aluno, ele está em atividades onde ele aplica essa prática profissional. Não adianta você hoje colocar na engenharia com o Altimos, né? Matemática e Física durante dois anos e o aluno fica só naquele mundo. Primeiro que o nosso jovem não consegue. ele é de uma geração da informação, né? E o outro que ele tem que estar acompanhando todo esse movimento do mercado. Então, o que eu proponho é que todas as disciplinas da área que formam profissional realmente, da área especializada, da área profissional, ela seja já colocada no currículo desde o primeiro semestre. O aluno já tem o contato com a prática. Aí, eles me perguntavam, primeiro semestre dá o quê? Eu falei, introdução à engenharia, uma disciplina importantíssima. Ele vai entender o que é a engenharia durante os dez semestres e os cinco anos que ele vai passar na universidade. Mas uma introdução que leva o aluno nas visitas técnicas, que desenvolva o perfil empreendedor do aluno através de empresas júnior, que faça atividades complementares, incentiva a participação de programas de iniciação científica, junto com alunos que já estão lá no oitavo período, junto com professores, que têm vários trabalhos, né? Faz várias pesquisas na área. As empresas apoiam esse tipo de iniciativa? Tem muita empresa, tem muitos projetos de parceria universidade e empresa. Mas então só falta um pouco de boa vontade. É, só falta gerenciar melhor isso aí, né? Mas claro que nós temos escolas formando excelentes profissionais. Eu posso citar N escolas, que eu acho que não é o caso aqui, mas nós temos no Brasil engenheiros de ponta, formadas em escolas de nome. Agora, com essa abertura toda de muitos cursos, a minha preocupação é que o MEC controle, né? E vê o que está formando, com qualidade que está formando. Porque só abrir curso e não dar uma formação adequada não vai resolver o nosso problema nunca. Com certeza. E por tudo que você falou, está na cara que um belo momento, daqui a algum tempo, nós vamos ter que voltar na entrevista de novo para saber como é que está essa situação. Adriana, eu queria te agradecer enormemente por essa conversa. Eu acho que esclareceu muito aqui para as pessoas e espero que todos vocês tenham gostado também. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo Consciência. Eu gostaria de falar do meu curso, né? Ai, é verdade. Do meu livro? Meu Deus, que pecado horrível que você tem do livro. É, aqui nesse livro eu falo novos tempos, novos rumos para a engenharia, que eu trago exatamente esse contexto, que perfil de profissional as escolas devem formar para atender o mundo atual, o mercado atual. Deixa eu só mostrar aqui esse livro aqui, que tem tudo a ver com o que nós discutimos aqui, que é a grande praia de debate, de pesquisa da Adriana. Adriana, mais uma desculpe, foi uma indelicadeza de mim. Sem problema, não. E até o nosso próximo Consciência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho